mostrar aqui o acessório que eu comprei no ebay cabo otg com ele você pode ligar pendrives mouse teclado qualquer acessório pelo usb aqui esse lado aqui você conecta ao telefone ao telefone e esse daqui tem alguns acessórios que ele não suporta por o acessório puxar uma certa corrente do telefone então aqui você coloca carregador para ele funcionar corretamente vou colocar o telefone vou conectar aqui a um hub vou conectar o teclado e um mouse sem fio que eu tenho aqui também adaptador wireless o mouse eu vou ligar aqui meu irmão que vai mexer rodando scroll ela vai passando as telas eu quero ir para home aperta aqui o botão da home eu quero começar uma música aperta o play aqui para aqui nesse hub posso conectar umas coisas posso conectar o pendrive aqui uma câmera impressora dá para imprimir também eu boto aqui a impressora e dá para imprimir direto do celular mostrar aqui agora tá conectando um pendrive a ele que eu vou em um gerenciador de baixas vou aqui ó um usb disc e vou na paixinha mp3 aqui dá uma música para tocar é bem de forró é 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 e é 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 bem que o Olá mas pra mim é é é ochnet pode E é isso.